Notou tudo me coçando, entrei lá no mato pra pegar essas flor pra Gorete, tomara que ela goste, agora a mulher ricou, eu tenho que ir atrás né, correr atrás do prejuízo. É, eu esnobava ela, mas agora vai me querer, essas florzinhas aqui tá bom, vou lá no portão dela. Ai, vou tirar uma selfie aqui pra me mandar. E aí Gorete, e aí Gorete, olha essas flores que eu trouxe pra você, agora nós vamos namorar. Tião, você tá ficando doido? Eu lá sou mulher de ganhar flor, onde tu pegou isso aí Tião? Eu não boto lá. Eu lá sou mulher de ganhar flor de mato Tião, eu sou uma mulher agora rica milionária, Tião sai pra lá, curu os credo, olha pra mim rapaz, olha pra mim. Deixa de bobagem, ou mulher difícil, eu torce a ter flores que ormei no mato. Eu fiquei sem clima, eita que diacho, eu vou ir embora, pensar no que faço. Então pode invasar que eu não quero você aqui no portão, dando em cima de mim. Tá difícil aguentar o Tião, mas eu vou descontar o que ele fez pra mim. Então eu vou esnobar ele só mais uma vez, na próxima não se ajeita de vez. Quando ele vier eu vou falar pra gente marcar um casamento de vez. Vou falar com a Goratica e tô namorando, é claro que eu tô inventando. Acho que agora vai enciumar e vai querer voltar pro Tiãozinho de novo. Goratica é só minha nova namorada, na foto ela tá comigo abraçada. Já que você não quis nadar comigo, eu tive que arrumar outra namorada. Você é um traste, veio aqui em casa, cheio de amores, por essa gentaia. Só me dá minha vida, seu excomungado, uma chance eu ia dar pra você, palhaço. Que dificuldade, mulher do difícil, quando eu trouxe flores, me deu um esculacho. Agora eu queria, nem sei o que faço, falo que é mentira, ou sossego o facho. É, se eu fosse você, eu sossegava um facho, sabe por quê? Porque eu não te quero mais. Fui, fui. Ô cara, esse negócio de mulher é tudo difícil, cara. Escreva aqui nos comentários, Gorete, hashtag Gorete. Fica com o Tiãozinho dela. 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 Fica com o Tiãozinho dela.